Música Olá, boa noite. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Foi apresentado nesta tarde o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. De acordo com o Governo Federal, o déficit do próximo ano deve chegar a R$ 129 bilhões, o que significa que as despesas devem superar as receitas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou que é realista ao apresentar as contas do governo e que o crescimento já está ocorrendo e não há previsão de aumento de impostos. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos, lembrando que do ano 2016 foi um déficit de R$ 154 bilhões. Ainda no evento, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, comentou a política de ajuste fiscal do governo e o valor do novo salário mínimo para o ano de 2018. Vamos conferir. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. A fixação do salário mínimo para 2018 é estimado em R$ 979. Isso é simplesmente o resultado da aplicação da regra atual. E hoje é o último dia para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do ex-social referente a março. O simples doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do ex-social na internet. O pagamento pode ser feito na caixa, dos bancos, lotéricas e canais eletrônicos de autoatendimento. O uso do FGTS como garantia para empréstimo consignado vai reduzir os juros para o trabalhador. Isso porque os bancos passam a ter uma garantia maior nas operações. A Caixa Econômica assegura que a medida do governo para estimular o crédito não põe em risco o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é patrimônio do trabalhador. As regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados foram regulamentadas nesta semana. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para o pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. Isso dá uma garantia de menor risco para os bancos e possibilita taxas de juros bem abaixo da média dos juros cobrados dos consumidores e outras linhas de financiamento. Pelas regras, o trabalhador poderá dar como garantia para as operações de crédito até 10% do saldo total do FGTS ou o total da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, que é de 40% do saldo. Vai ajudar na necessidade da pessoa que está precisando, vai ajudar. Um escape para o brasileiro que anda com essa vida tão corrida. O presidente da Caixa Econômica destaca que é mais uma alternativa do governo federal para incrementar o crédito e garante que, mesmo com a liberação das contas inativas e dos empréstimos consignados, os recursos depositados na Caixa estão garantidos. Não há nenhum risco com relação ao fundo de garantia ou a segurança do fundo de garantia. Os trabalhadores têm na Caixa Econômica uma empresa sólida e que tem gestão e que tem dado lucro. E ainda sobre o FGTS, mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para que os trabalhadores possam fazer os saques das contas inativas. Essa segunda etapa do saque começaria na segunda-feira, mas foi antecipada pelo governo em dois dias. Agora, vão ser beneficiados os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Ao todo, são 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm direito ao saque. Como esta na lista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem 10 mil reais para receber de oito contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. Então, já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então, até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2 mil e 100 agências da Caixa vão estar abertas das nove da manhã às três da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir duas horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. Nós estamos falando de cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores que têm direito agora nessa nova fase do calendário, que são os nascidos em março, abril e maio. Então, a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa, do valor total de algo em torno de 35 bilhões de reais a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores das contas inativas. Lembrando então que no sábado, o horário de atendimento da Caixa será de nove horas da manhã às três da tarde. No primeiro calendário de pagamentos, que terminou em março, foram quase seis bilhões de reais em saques que beneficiaram mais de 3 milhões e 700 mil trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Segundo o presidente da Caixa, 24 mil trabalhadores aproveitaram a oportunidade e quitaram dívidas com o banco. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho